Música Salve rapaziada, beleza? Cristian e Mielinária trazendo em mais um episódio da nossa série O Colono E bom rapaziada, primeiramente já vou dizer aí Que deu uma pancadinha boa de chuva essa noite Rapaz, é uma pancada boa mesmo Que eu acho que isso aqui vai nascer em seguida Pela pancada de chuva boa que deu E como aqui tem uma diferença de praticamente de um dia Para aquela lavoura lá de trás Eu acredito que as duas vão nascer praticamente junto É o que eu acredito, é cheio de rasca Eu estava manobrando o trator antes E aí onde eu estava Essa aqui é a lavoura que nós botei Acredito que vai nascer aí rapidinho Vai estar tudo lá no tapete verde E hoje de noite eu estava carregando o calcário Que estava aqui passando para... Era um detalhe divino na boca da noite Aí foi até a hora que o Vitor esteve aqui Aí o Vitor deu uma mão, carregamos ali o calcário E o Vitor já levou já Já levou tudo Já organizei todas as sementes aí Os fertilizantes, tudo certinho Está tudo aí Certinho Aí o Vitor deu uma mão Arrumei, ele já levou Trouxe já a caminhonete Está ali dentro Está um barral, o caminhonete Até tem que lavar E aí eu corri Guardei o trator aqui dentro Para não molhar ali Os saquinhos de calcário E agora vamos lá Vamos lá começar a esparrar mais na lavoura Como eu havia comentado, rapaziada Esse calcário eu comprei Mais porque aquela é uma terra Que está há muito tempo sendo utilizada Então o que acontece? O que foi a minha intenção? A minha intenção é botar até onde der Se eu conseguir botar em toda a lavoura Com esses dois pallets Perfeito Se eu conseguir botar em metade da lavoura Pelo menos metade da lavoura já está calcariada Então a minha intenção é essa, sabe? Eu não comprei calcário pensando em botar em tudo Porque eu não fiz o cálculo certinho Eu comprei o calcário conforme o dinheiro que eu tinha Eu dei prioridade para comprar o adubo e a semente E aí o que sobrar aqui Eu vou dar uma investidinha a mais E vou botar no calcário Foi mais ou menos essa conta que eu fiz Aí eu fiquei com esses dois pallets de calcário Agora eu vou pegar lá o maciezão novo Que eu não sou bobo De botar calcário Agora que eu tenho um trator gabinado De botar com um sem gabine Vamos pegar o nosso gabinadão A gente está aí botando calcário E o rapaz lá da Santa Matilde Está só me ligando para mim ir lá Me decidir de uma vez Para mim ir lá olhar a máquina Mas eu não sei Estou ainda meio assim Então Por isso que eu ainda não me decidi ainda O que nós vamos fazer, né? Em relação a isso Vamos, estamos vendo aí Estamos vendo Então vamos deixar em banho-maria Porque de repente a gente Pode até negociar coisa melhor Vamos se fazer que não estamos interessados Porque o nosso foco também agora É justamente esse aqui, né? É lidar com a lavoura Eu quero deixar essa lavoura pronta Quero deixar ela aí com o calcário Com tudo certinho Tudo calcareadinha Passar a grade depois Deixar tudo essa questão pronta Para quando chegar aí A hora da planta A terra lá já está Só esperando o cara entrar com a plantadeira E eu vou botar o calcário aqui E depois eu vou plantar o rabanete japonês Eu ia plantar primeiro o rabanete japonês Mas ali não estamos ainda com muita pressa A gente não vai fazer o cultivo de inverno O nosso cultivo de inverno é aquele teste Então a gente não está com tanta pressa assim Então não vamos fazer correria aí Vamos carregar aqui agora E aí ó Agora estamos grandes Vamos ver o tanto que a gente vai conseguir botar aí de calcário E agora vamos Agora pode deixar Poeirão branco aí Deixa vir poeira branca Deixa vir poeira branca Agora estamos de gabinado Agora a gente não esquenta muito a cabeça Eu acho que eu não vou conseguir botar Muita coisa não Minha nossa Eu vou ter que mexer nessa regulagem dessa semeadeira Eu não vou conseguir botar para nada isso aqui então Mexer na regulagem dessa semeadeira Ou vou ter que ver se eu arrumo mais um calcário emprestado com alguém Não deu para nada Uma semeadeira O que eu vou ter aqui Umas três viagens dessas Não vou nem chegar na metade da lavoura Credo Nossa É que nem eu falei também Eu vou colocar o que der Colocar o que der também Ainda bem que eu comecei nessa parte aqui de baixo Que é a parte mais fraca A parte de cima lá É uma partezinha de terra melhor Vou tacar aqui agora E deu para a bola também Não vamos esquentar muito a cabeça O que quer para fazer? Deu pelo menos um pedaço de terra quente E a gente já vai estar com um pouquinho mais forte Se a gente tivesse que botar em tudo aqui Aí o cara não ia ter grana para tudo mesmo Mas já é algum investimento já Nossa Não vai pegar para nada mesmo Sinceramente eu achei que eu ia conseguir colocar mais calcário Mas eu conseguisse com alguém Estava afim de gastar dinheiro Estava afim Comprando mais calcário Vou botar só isso aí Deu Azar do goleiro Nossa Nós sobrou ainda mais um pouquinho É, mas se eu olhar bem Olha, quase cheguei na metade também Eu acho que até Olha aí Abre muito lá para cima A metade está longe Que está longe Aí está bom Não vamos esquentar muito a cabeça Esquenta a cabeça É palito de fósforo Eu já me estressei demais com isso Hoje eu não quero mais ficar me estressando muito Conseguindo botar nessa parte aqui de baixo Eu acho que era a partezinha mais fraca Já ficou de bom tamanho lá Cobrou bem pouquinho lá Já é alguma coisa Eu ia precisar de uns Mais uns Três palites eu acho Para garantir Dois ou três palites eu acho Para garantir Também no pior das hipóteses Eu vou ver se de repente eu encomendo esses três palites Azar também Não vou ficar mais pobre Calcário é a parte mais barata que tem também Olha, calcário É bem baratinho Não vale nem a pena o cara se estressar muito De repente eu já gasto um pouquinho mais agora Vejo com eles lá Se eles me dão um prazinho De um tempinho a mais Eu acho que eu vou ir lá de Não deu para nada Eu vou lá pegar a caminhonete E vou ir lá Vou ir lá Buscar um palite de caminhonete Na loja Vou ver aqui Deixa eu dar uma olhada primeiro O que a gente vai realmente precisar Fazer a compra certa Eu estou pensando de ir lá de caminhonete E trazer um palite Mas não vale a pena eu ir lá E buscar um palite para mim trabalhar Um palite não vai me dar para muita coisa Eu acho que mais um Acho que uns três garante Eu acho que dois vai ser muito arriscado Só porque olha daqui para lá Não chegamos nem na metade aqui É vai ter que ser no mínimo três E essa parte aqui Aquela parte de A gente abrir o campo Não tem mais esse pedaço aqui para cima E acho que vai uns quatro palites Olhando daqui Nossa Olha lá É no mínimo uns quatro palites Olha então eu vou ver com eles De repente Se eles não me trazem aqui um agranel Me largo uma pilha agranel aqui Para mim acho que é até mais fácil E aí eu pego e vou carregando e botando ali Porque de palite assim ele sai mais caro Eu comprei dois palites só para aproveitar a viagem De repente eu vou pedir uma carga de Uma carga de caçamba Que daí Uma carga vem mais do que Cada palite eu acho que é mil quilos mais ou menos Que eles conseguem botar Daria cinco mil quilos Um dinheiro disso daí Eu compro uma carga de sete, oito mil quilos Então Pega e compra uma carga Despejo lá em cima Conforme eu vou precisando Eu vou Vou carregando Vou lá em casa Vou lá em casa Vou pegar o telefone E vou ligar para eles lá Ver quando é que vocês podem me trazer hoje de tarde Uma carga Também Olha se é para investir O cara tem que investir também Também não adianta eu ficar Poupando, poupando, poupando E depois no final O cara acaba não conseguindo colher direito Agora já que eu não pago mais renda Não pago mais corte Então eu já tenho tudo para ter um lucrinho a mais Então Não custa nada o cara pegar e Faz um Um gasto a mais aí Daqui a pouco até Qualquer biquinho que eu faço por fora Eu já recupero esse dinheiro também Aí que entra aquele detalhe Que eu havia comentado Rapaziada Se o cara tem aí um caminhãozinho Qualquer um fretezinho Que eu faço aí Eu já teria pagado já Aquilo dali Qualquer um fretezinho É A vantagem que nem ali Eu já vou ter a lavoura Depois do Victor Para colher Então Já vou ter também Alguma outra Uma outra renda ali Mais para frente Uma rendinha a mais Só que Isso daí não é para agora Se eu tivesse um caminhãozinho De repente eu conseguiria Para agora Bah Minha concha eu emprestei Ah não Minha concha está lá em cima Eu tinha emprestado ela Eu acho que já me devolveram Ah já me devolveram Está ali Eu tinha emprestado a concha Para o vizinho Aí já está aqui Já me devolveu Deixar essa concha Já engatada no trator Pegar o telefone Vou ligar lá para eles Para eles Ver se eles conseguem Me trazer hoje de tarde Se eles tem caminhão Vago para isso E me trazer hoje de tarde mesmo Agora já vou Deixar o Massi aqui Deixar os dois ali na frente da casa Vou lá buscar o outro Mas não vou deixar ele na lavoura Lá né Deixar os dois aqui na frente da casa Aqui E aí se me trouxerem De tarde eu já me grudo Já De tarde eu já me grudo Nessa parte do calcário ali E arremata Claro de tudo E aí amanhã Vocês me trouxeram este de tarde E amanhã eu já consigo Fazer tudo aquilo ali De tarde eu já faço tudo isso aqui E amanhã eu já posso sentar Gradeando tudo Aí eu já deixo tudo pronto Aí eu já não me estresso mais E até eu tenho que ligar também Lá para a concessionária Para ver Quando é que eles vão me entregar O meu pé de pato Que eles falaram Que iam trazer E se eles demorar muito Para me trazer Eu vou pegar o caminhão do Jean E vou ir lá buscar Eu mesmo Vou ver com o Jean Se ele não pode ir lá buscar É que ele disse que eu poderia Pegar o caminhão emprestado Caso eu precisasse Vamos ver E aí eu já vou dar uma olhada Nisso aí Já vou fazer essas ligações Tudo agora Meio dia Agora eu já vou Parar ali Faço essas ligações Tudo Aí quando vê Já é meio dia Já fico almoçando E depois de tarde Eu já me grudo ali Bom rapaziada Então O episódio de hoje Vai ficando por aqui Provavelmente você já deve Estar imaginando aí O que vai ser a nossa hashtag Nossa hashtag Rapaziada Vai ser Hashtag Calcário Capaz que não né Rapaziada Tava na cara O que ia ser nessa hashtag Hashtag Calcário Então Deixe aí Nos comentários A sua hashtag Para mostrar Que tu é Um inscrito fiel Aquele inscrito Que realmente assiste Que realmente comenta Que realmente deixa like E vocês sabem Que eu leio Todos os comentários Né rapaziada Então Bora deixar nos comentários Aí Beleza Então é isso aí Eu sou Christian DML Mod Espero vocês No próximo vídeo Ou live E eu Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.